Lembra quando eu tinha dito que esse jogo não capturava em tela cheia? Pois é, porque eu tava com o negócio configurado como se fosse pra Windows 7 e não Windows 10, e isso explica bastante. Void Quest com mecânicas de Galaxy Man. Novamente tão rápido aqui. Ok, eu tenho que abaixar o volume de novo. A música da fase do Protoman de Mega Man 5 é definitivamente uma lista aqui bem no meio de absolutamente tudo, extremamente notável. Mas ok, nós temos o que nós temos. Gráficos de... Gráficos? Os gimmicks de Mega Man 11, fase do Galaxy Man aqui definitivamente, mas... E o jogo já deixou realmente claro o que vai ser feito aqui. Quer saber? As fases que utilizam essa gimmick aqui meio que foram as minhas favoritas até agora, então isso aqui vai ser algo realmente legal. A propósito, eu acredito que nós já passamos da metade do jogo, considerando que a gente já está na fase 53. O que eu disse já? Tipo, estamos chegando perto da metade do jogo, considerando que nós estamos no 53º colocado e... E é isso. É um monte de coisas se aproximando de mim, porque eu penso que essas plataformas do Platman, tipo, tem a ver com o tempo e se fecharão. Quando elas não se fecharão realmente, mas tudo ok. Eu acho que... Hum... Oh! Ok! Elas não se fecharam. Eu acho que se isso aqui fosse... Haha! Eu sabia! Se isso aqui fosse realmente... Mas hein? Oh! Isso é super legal! Isso é super legal! Absolutamente incrível! A propósito, eu acho que enquanto o Mega Man não está sendo teleportado, ele simplesmente não carrega o Buster, porque é assim que as mecânicas funcionam. Mas isso só me causa uma dúvida. Tipo, tem um atraso de tempo entre o Mega Man entrar num portal e sair pelo outro lado. Onde o Mega Man está nesse intervalo? E é, porque tipo, tem pelo menos um segundo inteiro antes dele ir para o outro lugar. Onde ele está? Onde ele está de fato? Tá aí algo que poderia ser, sei lá, utilizado de alguma maneira aí. Criativa para alguma ideia, utilizando o espaço entre dimensões, sei lá o que. Quer saber? Para eu falar a verdade, agora que eu estou pensando, isso provavelmente já é uma ideia bem cansada em ficção científica. Meu, eu vivo pensando que aquelas... Ah! Bases de canhão vão ser um problema. E iriam me atingir ali quando absolutamente não era o fato. Meu, esses inimigos, eles têm uma quantidade de vida realmente alta. Quer saber? Tome cobras. Cobras servem. Mas água salgada serve muito mais definitivamente. E aí eu basicamente não utilizei as melhores ferramentas que eu tinha para isso aqui, na verdade. Quer saber? Isso foi mais decisão minha do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. Tanto faz. Ai, bala de canhão direto no Cocoruto. Honestamente, aquele... Eu ter sido atingido ali acabou evitando que eu caí isso no buraco. O que foi realmente bom, porque eu apertei o botão de saltar meio atrasado. Ok. O que é essa palhaçada? Essa palhaçada é simplesmente utilizar o poder sobrenatural do Mega Man atravessar paredes com seus tiros. Bom, para falar a verdade, sei lá, tiros que atravessam paredes não seria basicamente raio-x? Tecnicamente, certamente teria... Ok, isso aqui é só com um bit que eu conseguiria coletar, na verdade. Quer saber? Céu não é, tanto faz. Propósito. Sim, tinham dito alguma coisa sobre esse toque ser do Whatsapp, eu sinceramente não tenho a menor ideia. Mas eu tenho definitivamente um Plantman... Um Plantman que é extremamente vulnerável a fogo. Sim. Novamente, meio incrível que finalmente o Plantman teve uma oportunidade de ser vulnerável a fogo. O Plantman.exe absolutamente teve uma oportunidade de ser vulnerável a fogo, mas tipo... Não conta, ele é um personagem completamente diferente. Vamos para Wild Station a propósito. Ok. Com música de... Oh, primeira fase? Impressionante. A propósito, música de Wild Wars edição 8-bit. O que é notável. Eu acredito que eu certamente prefiro a versão original dessa música, mas... Isso aqui é um bom remix. Não há dúvida alguma sobre isso aqui, mas... Ah, yeah. Me pergunto, tipo, se os remixes do Wild Wars 2 vão ser notáveis ou não. A propósito, eu me lembro, você utiliza concreto. Ok. Ah, era realmente necessário ter aquela dica ali, considerando o tutorial que o jogo já te dá? Eu não sei. Onde que eu vi essa mecânica da primeira vez na minha vida? Porque, yeah, dita a lógica que isso seria coisa de Mega Man 9, considerando que Concrete Shot é de Mega Man 9, mas... Sei lá, o jogo tornar obrigatório você bloquear esses lasers... Não, eu acho que isso existia em Mega Man 9, mas era mais algo opcional do que qualquer outra coisa. Ah, quer saber? Eu tô começando a achar que essas linhas que ficam aparecendo por aí, eu acho que são consequência... Oh, não! A estupidez foi grande. Eu acho que essas linhas são consequência de eu estar jogando em tela cheia. Portanto, eu não realmente deveria fazer isso, mas tanto faz. Isso é simplesmente uma lição que foi aprendida aqui. Tipo, não... Não deveria ter uma maneira de manter um Integer Scaling aqui. Yeah, realmente deveria, só que simplesmente não existe. O que, novamente, só acaba me deixando confuso. Mas, tudo bem, tanto faz. Sem problema, vamos seguir... Oh, essa mecânica de novo! Yes! Absolutamente uma das minhas mecânicas favoritas aqui. Não, era não a fase do Wire, então isso meio que significa que isso é um remake daquela fase de alguma maneira. Interessante a frequência com a qual a gente tá encontrando fases que são semi-remakes de fases que já existem. Isso é, certamente, algo diferente. Eu acho que tem alguma coisa errada com essa água. Algo me diz que ela não foi corretamente implementada. Meu, isso aqui é um tipo de erro extremamente Super Mario World em sua natureza. É meio incrível. Esse salto... Yeah, ele... Não era bolinho, não. Oh, especialmente considerado... Ok. Dá pra simplesmente fazer isso. E aqui eu vou simplesmente jogar sal. Oh! Sal não tinha a trajetória correta ali, mas... Deu tudo certo. E é, eu vivo esquecendo que dá pra você mirar a água salgada, então poderia ter utilizado a trajetória correta. Então, deixar pra lá é o que eu tenho a dizer sobre isso. Ó, qual é? Eu tô... Meu, agora eu me pergunto. Concreto feito com água salgada é algo bom ou sequer recomendável, ou isso é exatamente o tipo de coisa que estraga concreto? Eu não sei. Tipo, pra falar a verdade, concreto romano não leva água salgada além de cinzas volcânicas? Acredito que sim, mas tipo... Eu acho que é água salgada bem específica, de locais bem específicos, o que torna um pouquinho complicado utilizar concreto romano normalmente aqui, mas eu não sei. Ok, vamos diretamente pra cá. Ha-ha! Esperar fez um atalho acontecer. A propósito, nós temos mais uma vez o subchefe aqui. Todo mundo ama esse subchefe. Provavelmente pelo fato dele ser o mais colorido ali. Oi! Esse hipopótamo não faz muita coisa quando ele simplesmente está no chão daquele jeito ali. Você simplesmente spamei o Buster um monte e... É isso. Ok, tudo bem. Isso aqui... Ah, aparentemente é do... De Wild Wars. A propósito, e eu simplesmente não me lembrava disso. Espera aí, não é... Não é isso. E aí, essa fraqueza faz mais dano que um tiro carregado. Então tá tudo de boa. Ai! A propósito, eu me lembrava desse chefe, mas certamente não que isso aqui, no fim das contas, seria de Wild Wars. Eu me lembro bem pouco de Wild Wars, pra falar a verdade. Considerando que eu só joguei uma vez. Wild Tower especificamente, mas... Tudo bem, tanto faz. Todo mundo dançando aqui, mas não tem nenhuma música específica tocando ali. Yeah, ok. Deixa... Deixa eu corrigir isso aqui. Ok. Agora está tudo certo. E tudo não vai mais ficar bugado aqui. Meio insano que... Ó, qual é? Meio insano que é possível vocês... O Bias simplesmente tolerar uma mudança de resolução dessas, como se nada tivesse acontecido, levando a considerar... Uou, ok. Eu pensei que aquilo seria intangível e faria eu cair, mas não. Nada disso acontecendo por aqui. Bolas de futebol existem aqui. Não há dúvida alguma sobre isso. Ok. Eu tenho que me lembrar que tipo... Só porque tem espinhos nessas bolas de futebol não significa que eu posso... Não posso simplesmente seguir na frente por isso, mas tudo bem. Enfim, tesouras e camarões. Isso aqui é uma fase com um título extremamente preciso sobre o que existe aqui nessa fase. Essa música parece coisa de algum jogo de Game Boy. A propósito, realmente é parecido com o estilo de instrumentos utilizados no Mega Man 4 de Game Boy, especificamente. Só que é uma música original. Oh, olha só. Esse segredo aqui. Absolutamente quero aquele... Oh! Ok, isso é interessante. Seria interessante esse camarão sair... Peraí, como raios eu faço isso funcionar? Eu, sinceramente, não tenho ideia. Eu tão não tenho ideia que eu vou simplesmente utilizar o beat. Oh! Não funciona! Isso aqui é um segmento anti-beat. Quer saber? Tudo bem. Segmento anti-beat conseguiu exatamente o que queria. Meu, aquele saltão, eu quase encostei nos pinhos. Eu sabia. Eu sabia que teria um checkpoint aqui. Quer saber? Considerando que aqui é onde tem um checkpoint, saltar ali diretamente nos pinhos era a melhor ideia que eu poderia ter ali. E aí, ó. Ok. E agora nós estamos começando a ter um pouquinho mais isso aqui, mas... Ah... Hmm... Ok, eu tenho ideias. Isso... É o... Olha... Eu... Eu não deveria tentar quebrar a sequência ali do jeito que eu estava tentando. Eu me pergunto se, tipo, sequer dá pra compreender o que eu estava tentando fazer ali. Certamente. Tinha uma coisa ali que eu estava tentando. Ok, isso. Isso não é possível. Isso não é possível. O Mega Man está fazendo embaixadinhas involuntariamente. Alguém, por favor, salve ele. Meu, aquele inimigo simplesmente não para de atacar, não é verdade? E é, ok. Acabar com ele ali era provavelmente a coisa mais importante de se fazer. Eu tinha que ter simplesmente ido de volta ali, mas tanto faz, tanto faz. Tô levando uma surra. Tô levando uma surra aqui nessa segunda parte da fase. Como consequência completamente de eu tentar ignorar partes e fazer tudo da maneira errada. Em muitos momentos e em muitas fases você simplesmente pode fazer tal coisa de forma impune. E é realmente divertido, mas não nessa fase. Ó, como é? Sacanagem. Olha, eu sinto que aquilo não deveria mirar completamente ali na posição do Mega Man de maneira teleguiada, mas tudo bem. Agora vamos fazer tudo isso da maneira correta. Aí vai dar tudo certo. Simplesmente, olha só, você corre aqui, Mega Man faz embaixadinhas involuntárias novamente. Pra falar a verdade, você não tem que derrotar esse inimigo. Você tinha que simplesmente se sincronizar corretamente, que foi basicamente o que eu fiz ali. Eu só fiz aquilo de uma maneira ruim. Ok, fique de olho nas tesouras. Sempre vai ter tesouras. Se você destruir metade delas, significa que vai aparecer uma do nada quando você está perto do topo da tela. Lembre-se deste fato. E não pense que só porque aquilo está no topo da tela, que aquilo se torna não funcional. Se isso aqui fosse um jogo de NES genuíno, isso aconteceria, mas não dentro dessas circunstâncias. A propósito, eu pensei que aquilo fosse um segmento de... Uau! Eu pensei que eu tivesse saltado bem. Um segmento de plataforma, alguma coisa, etc. Tanto faz. Ok. Passou perto, mas está valendo. Ok. Será que eu consigo passar por aqui sem levar pancada? Eu digo enquanto eu estou de volta nas embaixadinhas involuntárias. Ok. Momento... Momento era aquele. Momento absolutamente era aquele. Pena que ele se foi. E é, eu estou levando um monte de pancada. E eu acho que, tipo, totalmente, eu acho que eu testei todas as armas com aquele gabio e basicamente nenhuma delas destruiu. Então, esses obstáculos são obstáculos com os quais você é forçado a lidar. Eu não acredito que eu simplesmente saltei ali diretamente nos pinhos com um impulso absurdo nas pernas. Impulsos que, tipo... Tinham força suficiente para o Mega Man provavelmente ser capaz de fazer um pulo duplo no ar. Ok, eu sei porque aquilo é tão complicado. Porque aquela bola bate naquela plataforma, ocasionando inconveniências. Ei, eu fiz esse segmento da maneira correta. Todos duvidavam, mas a realidade foi o oposto. A impressão minha, a taxa de drops de muitos inimigos aqui está menor do que de costume. Eu sinto que pelo menos um desses inimigos aqui deveria... Uh-oh. Um desses inimigos aqui deveria dar energia de arma, mas não foi o caso. Meu, eu tenho que parar de jogar mal. É isso que eu tenho que fazer aqui. O que é isso agora? Foi só falar sobre a taxa de drops que tudo deu certo. Inconveniente? Desconfortável em muitas coisas dessa natureza. Ya! Oh, ok! Pensei que não fosse realmente possível fazer um salto em S ali. Eu estava completamente desconfortável, mas... Ei, deu certo. Que... Essa música parece familiar. Ok, o início dessa música parecia que seria I. Parecia que seria I. Parecia que seria... Uma das músicas de Spackster de Mega Drive, mas não. Era só uma coincidência. Mas é aquilo, sei lá. Parece versão Game Boy de Kid Dracula? Eu não sei. Tesla Coil, nome da fase com penalidade de função. Eu sinto que existe uma piada sobre isso de alguma maneira. Enfim, a eletricidade acontecerá aqui e nós temos já inimigos da fase de Spackman. Especificamente da versão de Game Boy também. Peraí, aqueles inimigos ali que ficam... Versão Mega Man 7 8-bit ficada daqueles inimigos? Talvez. Talvez. Tipo, eu me lembro... Tava a primeira vez que aquele inimigo zoiudo... De pernas grandes apareceu ali. Ele tinha um sprite meio esquisito no Mega Man 3. E aquele sprite, sei lá, ele parece muito mais Game Boy... Do que realmente NES. Ali o que... É o que eu tenho a dizer sobre isso. A proposta, a gente já chegou num checkpoint realmente bem rápido. Oh, oh, oh! Oh! Oh, isso é legal. É legal que isso também não exige que você utilize Spark Shock. O que é meio surpreendente. Você tem que abrir seus olhos um pouquinho mais rápido ali. Quer saber? Eu acho que não tem problema pra ele. Ficar olhando o que está acontecendo não exatamente parece. Que é uma das maiores preocupações de um robô que, obviamente, é um robô de defesa ali. Que simplesmente fica parado e tudo. Senão... Senão ele ia, tipo, se mexer e etc. Aquele negócio tem uma hitbox esquisita. Ahn... Eu sinto que eu fiz alguma coisa de errado. Oh! Oh não! Eu não fiz nada de errado. Só demora aproximadamente 300 horas pra aquilo retornar, mas... É! São trilhos de plataforma do Gutsman. Não era nem o pouco que eu imaginava. E... E isso para de funcionar ali. Oh não! Oh, isso é tão desconfortável. Eu... Odiei. Oh não! Oh, e assim, simplesmente desliga ali. Apesar de ainda ter animação. Que coisa absolutamente insana. Olha pra isso. Ahn... Eu tenho que... Te atingir como? Nos olhos. Ok, aí... Isso é insano? Isso é completamente absurdo da melhor maneira. Timing exigido aqui é... Super irritante a propósito. Super irritante de fato. Oh, é sério? Aquilo colidiu? Tanto faz. Eu... Ahn... Tenho que parar de acertar... Hum... Eu sinto que isso aqui poderia ser... Posicionado pra você não precisar de timing ali. Pelo menos isso iria... Dar uma melhorada... No ritmo... Aqui da luta. Que no momento... Sei lá, eu acho que tava um pouquinho lento, mas... Quer saber? Isso... É um obstáculo que poderia ser utilizado pra encerrar a fase. Porque aquela foi uma luta realmente boa. Parecia, tipo... Exatamente o tipo de combate Mega Man Base que você encontraria. Ahn... Oh, isso é criativo. Eu tinha que correr ali na frente. Eu tinha esquecido completamente que essas coisas podiam ser plataformas a propósito. Completamente foi um fato que foi apagado da minha mente, mas tudo bem. Ficar ali naquele cantinho foi meio incrível. O que é isso agora? Eu posso descer, mas para aqui. Ok. Lá vão os Mythos ali. Todo o modelo singular deles. Absoluta decisão de psicopata, chamá-los de Metals e não de Mythos. Mas... Essa foi uma decisão feita aqui. Sabe do que isso aqui tá me lembrando? Bom, de Mega Man 7, sem dúvida alguma. Mas de Labyrinth Zone também. Eu completamente perdi a noção do que raios era para fazer ali. Eu tinha uma noção, mas ela acabou completamente perdida. Yeah, não. Isso aqui é muito mais Labyrinth Zone do que Mega Man 7. De uma maneira que chega a ser meio que absurda. Oh, isso também me lembra do jogo do Darkman. O que é aqui? Quer saber? O que você tem que fazer é bem óbvio e simples. Então, eu não sei o que eu tava pensando. Itank! Oh, não! Bom, quer saber? Os espinhos... Os espinhos são as melhores coisas para resetar tudo aqui. Propósito. Por Darkman, eu quero dizer... O super-herói desfigurado que teve um filme do Sun Raimi. Novamente, nunca cheguei a jogar o jogo de NES, baseado naquele filme. Ou assistir o filme. Mas eu ainda me lembro de partes do jogo devido ao Let's Play antigo. Feito pelo Koshemar Ruitant Neuf. Ou que... Ah, definitivamente. Enfim, que raios o jogo quer que a gente faça aqui? Ok, esse item meio que parece de graça. Yeah. Completamente de graça. Eu sinto que seria melhor que isso... Será que isso aqui é um remake daquilo? Quer saber? Eu tô... Tô colocando muita fé em memórias de mais de 10 anos que foram colocados na minha cabeça. Eu absolutamente não deveria. Ahn... O que eu preciso fazer pra te dar curto-circuito mesmo? Toda vez eu vou me esquecer aqui completamente das fraquezas dos inimigos e é realmente incrível. Ok. Você pode demolir chefes utilizando isso. Uau! Ok, isso aqui foi realmente bom. Fases realmente ótimas aqui. Olha, eu tenho que me lembrar que eu posso utilizar um atalho ali, mas tanto faz. Tier 7. Em Tier 7 nós temos Bob-omb Battlefield. Oh yeah, tem... Tem uma side quest acontecendo aqui. Eu acho que eu vou simplesmente deixar a maioria das coisas aqui pra lá em termos de side quest. Mas tanto faz. Scrub City. Oh! Música com um volume muito alto novamente. Oh! Oh! Ahn... 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 Não. Não obrigado. Isso parece ilegal. Tipo... Fazer esse tipo de coisa nas bolhas de Super Mario World. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Fazer plataformas acontecerem. Também compreendo. Voltman... Está aqui para nos dar dicas. Ok. Obrigado, Voltman. Realmente legal. Eu não prestei atenção alguma no que ele tinha a me dizer ali. Oh! Cristais da... Isso serve como isca de uma maneira espetacular. Mas ok. Ahn... Basicamente. Isso é melhor se você desbusterizar o seu buster. E ignorar. É melhor, certamente. Eu deveria ter falado com... Ok. Eu vou ter... Um item. E uma oportunidade de falar com Voltman. Olá, Voltman. Qual é a grande sabedoria que você tem para nós hoje? Ahn... Ele é mágico. Ou seja, ele tem a mesma tecnologia de teleporte do Mega Man. Ele só tem permissões extras. O quê? Por quê? Por que eu decidi que aquilo era uma boa ideia? Eu não sei. Mas tanto faz. Isso foi... Oh, essa fase é tão boa. Essa fase é absurdamente boa. Eu nunca vi um uso tão criativo para os cristais da fase do Crystal Man antes. Simplesmente espetacular de se observar. Uau! Houve um salto de qualidade. Definitivamente houve um grande salto de qualidade. Ok. Ali eu tinha que esperar. Eu não esperei. E o resultado foi um pouquinho trágico. Ahn... Ok. Hum... Eles só conseguem olhar numa direção. O que meio que implica que esses inimigos têm olhos. O que é algo ligeiramente perturbador de se ter em mente. Faz quase esse termo, mas... Olha, isso aqui é curto, mas definitivamente algo fantástico. Novamente, não atire nos balões. Os balões são uma armadilha. Oh, eu fiz aquilo no puro instinto. Os balões continuam sendo uma armadilha. Lembre-se desse fato. Oh, não! Ok, ali é uma quantidade de coisas juntas que não é exatamente simples de se reagir. Ok. Vamos com muita calma por aqui. Oh, o que eu estava pensando? Ok, eu desmontei completamente. Eu sabia o que fazer. Eu sabia exatamente o que fazer a princípio. Assim que eu encontrei isso aqui. Mas, então, tudo se desfez completamente depois da primeira tentativa. E aí, era para eu ter esperado, mas eu não esperei. Ok. Isso, honestamente, é meio incrível. Isso é o tipo de coisa que dá para você fazer instintivamente. Não parece que dá para você fazer instintivamente, mas tudo bem. Ok. Derrubar aquilo ali embaixo é tremendo. Ah, ok. Está servindo. Está funcionando. Ok. Ser atingido ali, basicamente é garantia que eu vou cair. Ah, mas eu não quero esperar muito. Porque aí eu vou levar um cristal ali. Quer saber? Pense menos e haja mais. É, sempre algo bom de se pensar. Ok. Muita calma nessa hora. Ok, vale. E agora o quê? Ok, está ótimo. Aqui complica o negócio. Ok. Ah, quer saber? Estou nem aí. Válido. Completamente válido. Não! Eu tinha que ter aguardado um pouquinho mais ali antes de... Ah, ok. Isso é difícil. Isso aqui não é fácil, não. Ah... Hum, agora essa é uma fase envolvendo essa gimmick de bombas melhor do que a última fase envolvendo a gimmick de bombas que eu encontrei? Eu não sei. Assim como eu não sei... Ah, agora eu estou me apressando. Tipo, porque eu acho que dá para você fazer isso tudo num ciclo só, simplesmente correndo, feito um completo lunático. É por isso que eu estou... Ah... Aquele inimigo ali existe como uma maneira de te forçar a agir quando você não deve... Ah, ahá. Ah, mágica! Não é você que pode fazer mágica somente, senhor Voltman? Mega Man aprendeu com o Magic Man. Ah, eu tinha que esperar ali. Eu tinha que aguardar. Ou seja, tentar fazer tudo isso aqui num ciclo só não é uma coisa completamente válida. E o jogo está deixando isso claro pra gente, mas... Ahn... Por mais claro que isso esteja em teoria, na minha mente está um pouquinho escuro. Ok. O quê? Sério? Aquilo me atingiu ali. Eu estava sendo tão comportado ali, aguardando tudo se alinhar perfeitamente. E mesmo assim, não deu certo. De novo com isso, tendo que recorrer à magia ali naquele momento completamente desnecessário. Ok. Aqui eu simplesmente aguardo um pouquinho. Meu, isso é uma armadilha. Meu, que parece que você deve esperar ali, só que não. E... Se eu olhar pra esquerda, será que... Ok. Isso, obviamente, não é aprender o que eu corretamente devo fazer aqui. Mas, acho que vai servir para os meus propósitos. Hora de colocar a teoria em prática. Eu não olhei pra esquerda corretamente ali. Ok. Eu tenho que, basicamente, aguardar uma batida. Só isso. Não mais do que isso. E eu acho que isso vai impedir que eu seja atingido ali. É só isso que eu tenho que fazer. É só isso que eu tenho que fazer. Falo como se fosse realmente simples. Ok. E agora, salta... Porque eu não preciso saltar ali de volta. Eu posso simplesmente saltar um pouquinho alto. E é. Ok. Ok. Eu sei exatamente o que fazer ali. É só pôr em prática agora. E não... Caia na isca. Aquela isca depois... Foi o que acabou comigo. Ok. Espera um pouquinho. Na beirada da bomba. Não mais. Não menos. Na beirada. Por que eu fico sendo pego de surpresa quando a bomba na qual eu estava explode? Eu não sei. E ali eu perdi toda a minha chance. Eu simplesmente perdi tempo. Uau! Aquilo foi uma maneira nova de eu acabar errando ali. Meu! Lembra de como eu tinha quase passado por aqui de uma única vez? Ok. Voltman. Encorajador. Eu pensei que ele não seria necessário ali. Mas eu acho que, sei lá, nos testes, pessoas tiveram problemas com esse último segmento. E eu acho que, tipo, o Voltman, encorajador, foi o Band-Aid. Yes! Necessário para isso. Ok. Não dá nem para eu ficar com calma, porque tem o Gabriel ali me distraindo. Ele está indo, quebrando a concentração, como se fosse um bobo da corte, simplesmente peidando e acenando na sua frente, só para não deixar você saltar. Oh, isso é... Criminoso? Eu estava quase apertando a LR ali, como se isso aqui fosse Super Mario World. Sério? Ok. Dá para eu fazer isso num salto só. Sempre deu para eu fazer isso num salto só. Ok. Tipo, é tão fácil. Pego na isca. Eu poderia ter me levado. Ok. Gol! O oposto de um gol. Aquilo foi um grito de agonia, não qualquer coisa que era para ser interpretada como palavra. Se bem que para falar a verdade, certamente existem algumas palavras que eram para ser meio que gritos de agonia, que acabaram se tornando palavras. Tecnicamente, interjeções são literalmente isso, então... É literalmente isso que a palavra I significa. Parabéns. Você descobriu. Ok. Então faz. É tão fácil você errar aqui completamente. Tipo, aquilo é um salto tipo... Sei lá, Castlevania. O problema ali é que eu espero ali quando eu não devo. Tipo, eu tenho que esperar saltar ali e depois salto direto. Então, faço tudo de maneira apressada ali. Tipo, eu estou indo rápido nas partes que eu tenho que ir devagar e estou indo devagar nas partes que eu tenho que ir rapidamente. Eu acho que isso é uma bela maneira de explicar os erros que eu estou cometendo aqui. Agora um pouquinho. Salta. Tipo, aqui... Isso se tornou simples agora. Meu, você vai... Não, isso... Não, isso... Aquele inimigo. Age de uma maneira realmente bizarra. Eu não gostei daquilo. Eu não gostei daquilo nem um pouco. Ok, obrigado, Mary Jane. Agora nós enfrentaremos... Oh, eu, Punk. Ok. Punk com obstáculos extras. Não. Eu me recuso. A enfrentar isso aqui de uma maneira remotamente séria. Ainda bem que Água Salgada é super quebrada. Tipo, eu sei os truques para enfrentar o Punk. Às vezes que ele quica, diz, como dizer, etc, etc. Eu acho que eu nunca realmente utilizei aquela... Isso na prática, não é? Isso na prática. Tchau.